Eu vejo eles dançando em cima do muro No meio do mundo Spielberg, Eisenstein, Vodka, CIA, Las Vegas, Kremlin, Kostai John Wayne, Champagne, Caviar, Nick Moussen, Moscou, Batman Anikatski, Valshari, Rock'n'Roll Quem são esses homens? Quem vivem atrás da cutina? Quem são esses homens? Quem vivem atrás da cutina? 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 Ninguém mais vai jogar Flores mortais do muro Ninguém mais vai buscar Flores fortes e oscuros Em cima, em cima, em cima Em cima do muro No meio do muro No meio do muro Spielberg, Eisenstein, Vodka, CIA, Las Vegas, Kremlin, Kostai John Wayne, Champagne, Caviar, Nick Moussen, Moscou, Batman Trotsky, Valshari, Rock'n'Roll O raio atravessa a nação E cem anos passam um dia O raio atravessa a nação Ninguém mais vai chegar Flores mortais do muro Ninguém mais vai buscar Flores fortes e oscuros Ninguém mais vai buscar Flores fortes e oscuros Ninguém mais vai buscar Flores fortes e oscuros A CIDADE NO BRASIL 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 O rock dos anos 90 Capital Inicial, arrepiando em todos os lados O LP do jeito que você gosta Incluindo o sucesso, Mickey Mouse em Moscou Capital Inicial, já venda em discos, fitas e compact discs Poligrante Queda do Mike Tyson, a queda do Muro de Berlim Tá tudo acabando, nada mais será como antes O Capital Inicial é um grupo jovem A gente faz música pra jovens e sobre jovens A gente nunca pode perder esse contato Senão a gente perde a razão de ser A gente perde a razão de ser Sem direção Só pro ver Sem direção Sempre em movimento Sem direção Tudo é solidão Que pensamentos Passam pela sua mente Em que direção Em que direção Você se move Quem garante Onde é a frente Sem direção Sem direção Só pro ver Só pro ver Só pro ver Se você se passa Entre os sentes Porque não se pode Só se sente Eu não planejo O que faço Não sei o meu Próximo passo Onde é a frente Onde é a frente Onde é a frente Onde é a frente Meu coração Meu coração Sem direção Sem direção Nem certeza Levado pela correnteza Sem direção Só pro ver Só pro ver Onde é a frente Onde é a frente Onde é a frente Só pro ver Eu não planejo Onde é a frente 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 A imagem A imagem O som É a soma Desses fatores Que faz hoje em dia Uma banda de rock E a capital inicial Tá sabendo cada vez melhor Fazer isso Vídeo dos nossos vídeos E também o nosso especial Sem direção Mutantes é o berço Do rock and roll nacional Há 20 anos atrás Essa música também tem A gente tem um certo afeto Por ficção científica Então essa música é especial Começa assim Astronauta libertado Minha vida me ultrapassa Em qualquer rota que eu faça Tem um grito no escuro Eu sou parceiro do futuro Na renocente galáxia Eu quase posso palmar A minha vida que grita Me imprensa Me imprensa e reproduz Na velocidade da luz A cor do céu me polvoi O mar azul me dissolve A equação me propõe Computador me resolve A equação me propõe Computador me resolve Astronauta libertado Minha vida me ultrapassa Qualquer rota que eu faça Tem um grito no escuro Eu sou parceiro do futuro Na reluzente galáxia Amei a velocidade Casei com sete planetas Confiro cor espaço Não me tenho nem me faço A rota do ânus Calculo dentro do passo Minha dor é cicatriz Minha morte não me quis Minha dor é cicatriz Minha morte não me quis Tchau Nos braços de dois mil anos Eu nasci sem eternidade Sou casado, sou solteiro Sou baiano e estrangeiro Meu sangue é de gasolina Correndo não tenho mágoa Meu peito é de sal de fruta Pervendo num copo d'água Meu peito é de sal de fruta Pervendo num copo d'água Meu peito é de sal de fruta Astronauta Astronauta Eles ou ninguém De carro quase sempre São anjos para alguém São anjos para alguém Suave a noite Se mexia De bar em bar De bar em bar De bar em bar De bar em bar Cego para o poder Belos e malditos Trama e carnaval O lado escuro do paraíso O bem que vem do mal O bem que vem do mal Suave a noite Suave a noite Se mexia De bar em bar De bar em bar De bar em bar Eles brincam com o fogo E sabem queimar 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 Suave é, suave é Noite é, de bar em bar De bar em bar De bar em bar De bar em bar Da, 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 da Eu tenho visto um espelho Um aparelho de TV ligado Eu tenho visto a lua cheia Em cadeia nacional Eu tenho os olhos bem abertos Mas por isso Tenho vontade do mundo De existência escuro Noites e claro Os caras que eu poderia ter sido As caras que eu poderia ter tido Mas eu não quero sentir saudade De um futuro Pela verdade De um futuro Que já passou Levantar as que eu não sou Mas eu não quero sentir saudade De um futuro Pela verdade De um futuro Que já passou Levantar as que eu não sou Eu tenho visto um espelho Um aparelho de TV ligado Eu tenho visto a lua cheia Um satélite artificial Eu tenho os olhos bem abertos Mais por vício Que vontade do mundo De existência escuro Noites e claro Os caras que eu poderia ter sido As caras que eu poderia ter tido Mas eu não quero sentir saudade De um futuro Pela verdade De um futuro Que já passou Levando caras que eu não sou Mas eu não quero sentir saudade De um futuro Pela verdade De um futuro Que já passou Levando caras que eu não sou Eu não quero sentir saudade De um futuro Pela verdade De um futuro Pela verdade Que já passou Levando caras que eu não sou Mas eu não quero sentir saudade De um futuro Pela verdade De um futuro Que já passou Levando caras que eu não sou De um futuro De um futuro De um futuro Que já passou De um futuro De um futuro De um futuro Que já passou De um futuro 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 Que já passou De um futuro De um futuro De um futuro E uma vez Eu vou pro se E uma vez Não digo E uma vez E agora o trono Da deusa sem braços É apenas o chão A venus cortada E ouro em pele aos pedaços Venus cortada E ouro em pele aos pedaços Uh, uh, uh Uh, uh, uh Venus cortada E ouro em pele aos pedaços Venus cortada E ouro em pele aos pedaços 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 A noite me leva pra rua Promete o que eu quero E toma o que eu tenho Promessas faz o meu sangue Ferver E o asfalto Queimar Mas atravesso com os olhos fechados Ah, 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 ah Só a luz da rua Como testemunha Yeah 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 É tão calmo por aqui Quando eu me rendo As suas promessas É tão calmo por aqui Quando eu me rendo às suas promessas Esqueço tudo que tem doce, amado O tempo não passa quando falo sozinho Ninguém sabe onde estou e pra onde eu vou Mas se tudo der errado Eu quero estar ao seu lado Só a luz da rua como testemunha É tão calmo por aqui Quando eu me rendo às suas promessas É tão calmo por aqui Quando eu me rendo às suas promessas E aí É tão calmo por aqui Quando eu me rendo às suas promessas É tão calmo por aqui Quando eu me rendo às suas promessas É tão calmo por aqui 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 Mas acontece que tudo tem começo Se começa e um dia acaba Eu tenho pena de vocês É tão calmo por aqui E as ameaças E as ameaças de ataque nuclear É tão calmo por aqui 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 É tão calmo por aqui